Hoje viemos conhecer a Clínica de Medicina Dentária Origem Dental Clínica. Aqui, bem no coração de Braga, junto ao jardim de Santa Bárbara, o lema é No seu sorriso, a sua origem. Assumindo a missão de cuidar da saúde oral, sempre priorizando o sorriso de cada um dos seus clientes, a Origem Dental Clínica apresenta uma equipa experiente, especializada e dedicada. Vamos conhecer? A Origem é a concretização de um sonho. É uma clínica de medicina dentária completa. É um conceito de vida, do que a gente sabe fazer de melhor, do que fazíamos de melhor e que trouxemos junto com a nossa história de vida, que é cuidar de dente, cuidar de dente. Na Origem, nós temos todas as especialidades da medicina dentária. Nas diversas áreas, na ortodontia, na reabilitação, na periodontologia, na implantologia, na cirurgia oral, na pediatria. Somos uma equipa completa e, principalmente, com muita experiência. O que distingue a Origem das outras clínicas é o cuidado. Desde o primeiro contato com o paciente, o atendimento, depois o acolhimento aqui na nossa casa, na nossa sede. E acho que acredito que esse também seja um dos grandes diferenciais. Como é uma equipa muito experiente e temos todas as especialidades, então nós conversamos sobre os tratamentos. A gente não criou o conceito de origem em relação a comparar com algo que já é feito. A gente criou como algo do máximo que a gente quer oferecer, o que a gente faz de melhor. Não é sobre cuidar de dente aqui, é sobre cuidar de gente. Uma das nossas médicas dentistas, que gosta muito de trabalhar aqui, porque a gente também tem muito esse cuidado com a nossa equipe, né? Que faz parte do que a gente é. Ela falou, por mais origens espalhadas por aí, a gente tem a pretensão de fazer com que esse conceito de cuidar se espalhe mesmo, né? Em outras regiões.